Fala aí galera, beleza? Manos, espero que sim, e eis que vamos aqui para o Top 6 Mundial de Selena, cara. E vamos aqui para o nosso React da Madruga, né? Eu tô há alguns dias sem postar o React da Madruga. E eis que vamos aqui voltar a assistir, acompanhar, beleza? Recomendem heróis aí na descrição, cara, dá aquele likezão, aquela compartilhada pra dar aquela incentivada, beleza? Nessa semana eu vou me aprumar e vou voltar a trazer aí vídeo de madrugada, todos os dias, todo dia bonitinho, beleza? Essa semana eu vou dizer que eu tentei um pouquinho, porque tava rolando uns eventos da Butum aí e tal, algo mais interno, mas enfim, vamos aqui. Uma Top 3, Selena já jogou dois shuribiba ali, certo? Matou o bichinho, depois ela arrasta aqui com esse outro cocôzinho. E Selena, né, cara, é um herói extremamente overpowered, eu trouxe uma gameplay esses dias aí no qual eu peguei MVP, joguei muito bem. Eu tenho poucas gameplays de Selena, cara, tenho poucas partidas, né, eu jogo muito Selena no clássico, eu tô dando aquele bar, rapaz, sabe? Porque eu acho ela, ela é muito overpowered mais rank, mas eu só joguei em um, eu joguei umas três, na verdade, eu ganhei umas duas, né, foi uma do, uma... Eu joguei a do vídeo, joguei uma outra, como eu perdi, e eu tô pensando em treinar, cara, não sei se virar a mim, mas treinar, sabe? Eita, rapaz, a Ismael da Robô ali na cara deles. Vamos ver se a gente aprende alguma coisa com a movimentação da Top 6 Selena Mundial, cara. Lembrando, galera, que esses vídeos são, como eu posso dizer, ao vivo, sabe? Então, muitas das vezes esses vídeos são ao vivo, por quê? Eu abro o game, vou na Ava Live, escolho por herói, seleciono ali o herói que está, como eu posso dizer, o herói que está online, o jogador que está online, e aí assisto, né, cara? Então, é mais, como eu posso dizer, não é uma gameplay, assim, induzida à vitória. Então, o Top Mundial muitas das vezes perde, cara, assim como em outros reacts, às vezes o Top Mundial se deu muito mal, cara. Olha, rapaz, ele acertou o stun, o show lá atrás, tirou muito dano e ainda conseguiu, mano, o show pegou dois kills, velho. Muiu um show e um kufra, você quer mais do que isso, mano? Simplesmente show e kufra são os heróis mais bolados do game, são os heróis mais stun. Nossa, olha esse lindo stun, cara, é o loco, mano. Que visão de jogo, galera, velho, ele matou outro. Vamos ver aqui, essa seleninha fez a faquinha da Diablo, agora está fazendo uma botinha. Talvez o relógio deste, não sei, e usa um emblema de queimação, beleza? Beleza, bacana, olha lá, já tacou no mato, quase acertou. O time está iniciando a Turtle, os três kills foram você lendo por parte do time dela, hein? E do lado dela ali tem um crocão, para abrir visão e tudo mais. Beleza, grande tira a Turtle. O Granger abriu com dano, ela deu uma recuadinha, está faltando base, mas o time está tretando ainda. Opa, teleporte... Rapaz, ó, o Grock saiu bem da jogada. O Franco tinha teleportado, né, e o Tado no Pufra. Carrie pescou dois kills, muito bom para ela, rapaz. Agora tomou a bica do show, o show jogou ela lá do outro lado, o francão lindamente salvou ela, hein, cara? Lindamente, mano. Bem legal, o pau ainda está comendo aqui, velho. O showzão conseguiu sair da jogada, beleza, foi bem bacana. Enquanto isso, o Leon Ward está passando mal lá no top, até abandonou. Rapaz, lá vai a Seleninha, será que vai acertar? Só que não, a Esmeralda está esperta. Rapaz, ele me play bastante movimentado aí dos dois lados, né? Muito legal. Porque, se eu não me engano, esse jogador é da Indonésia. Opa, acertou isso, hein? E é legal porque, mano, eles sempre utilizam bons heróis. Uma coisa legal é que você nunca vai ver um time só com tanque, sabe? Eles manjam muito de usar dois tanques, porque o meta é de usar dois tanques, né? Ó, legal. O Brok usou a ult ali para quebrar a bolinha do Kufra, mas ele acabou morrendo. Agora está muito cercado, não consegue clicar. O Kufra é muito nojeito nessa parte. E a Seleninha não conseguiu escapar, cara. Interessante, mano. O time da Seleninha começou um pouquinho pior. Depois tomou a Régia e agora está um pouquinho pior de novo. Um pouquinho pior é que eu digo, assim, tipo, a vantagem do time vermelho é que eles estão levando a top lane e eles têm Minions batendo no bot lane. Então, assim, a wave deles está mais avançada, sabe? E eles acabaram de levar uma torre. A Seleninha está aqui, está acontecendo uma treta lá no top. Pegaram o Leonhard e finalizaram ele. A Filipe morreu três vezes, né? Morreu três vezes. E o Mordizão está afundando. Bora lá, o Grokão fez uma bela play ali. Seleninha pulou lá no meio e conseguiu finalizar mais um. Acertou um stun, obviamente. A Esmeralda, pelo visto, vai finalizar o Grok. Só que não. O Grok conseguiu sair da jogada, cara. Ele estava com o Sloth. E depois ele conseguiu correr. E ainda foi para cima da Esmeralda. Deu uma paulada nela. Seleninha está causando um daninho. Opa, pisou em um outro cocô. Está tomando um daninho bom. Rapaz. Brigas de cânceres, ó. Mas a Esmeralda ainda conseguiu sair vivo. E o Bot levou uma torre, né? O Bot deu uma descontada, hein? Uma torre para cada lado. A Seleninha já pegou cinco kills. Isso é muito bom. Nossa. O Franco moeu. Agora vai matar. Matou. A Seleninha pegou mais um kill. O Chouzão fez uma... Talvez uma boa play. É, foi uma boa play porque ele ainda saiu vivo, né? Pegaram a Seleninha. Ah, finalizaram. Rapaz. O Francão está insano pulando ali no meio. Morreu. Basicamente morreu o Wilson. Saiu miadaço, cara. E a Esmeralda full life correndo atrás da Keryl. Como se ela fosse um bombãozinho de Keryl. Mas... Beleza. Não foi tão ruim não, rapaz. A Keryl ainda pescou o kill. E o Lelvr está lá de boa, né? Tranquilão. De boa, é... Fechou um item agora. O farm dos times estão um pouquinho equilibrado, né? Mais vantagem para o Brock, que está com um farm muito bom ali. Com o bração constante, né? Rapaz. O time vai tentar devolver o dano ali, já que o time devolvou a torre. A Selene pescou o sétimo kill dela. Muito bravo. Eu estava pensando, cara. Em jogar de Selene, começar a pegar as manhas dela. Porque é um herói muito bolado, velho. É um herói muito forte, cara. Até uns... 14 menos de jogo. Ela é muito poderosa, velho. O late game, ela fica um pouquinho... Se a partida estiver equilibrada, né? Ela já perde um pouco do potencial dela. Mas no início, ela tem potência demais, mano. No farm dela, 4.100. Só está perdendo com o Gussion. O Gussion que... Também está mandando bem ali no time dele. Olha, ele está fazendo um bait aqui para tentar pegar o ADC. Eu não sei como ele sabia que o ADC estava ali. Mas ele acabou matando o ADC. Mas o time descontou o kill para cima do Gussion, rapaz. Selene é ligeira. O Gussion é um danadinho. Fez um bait sozinho ali para cima da carry, mano. O francão mandou muito bem. Só que não adiantou nada. Porque o show saiu virrado no sataná, rapaz. O francão também está indo para a vala. Hum... Deu um pouco ruim agora para o time da Selene, hein? Foram cedidos 3 kills. A carry está com 4.300. O Gull Ranger com 4.200. Beleza, está equilibrado nessa parte. E do meu ver aqui, por mais que o time da Selene talvez fique um pouco ruim, eles têm uma carry, né? O bait game da carry é muito forte, cara. Se os tanques fizerem umas builds boas aí... Nossa, o Franco está fazendo a beca, né? Pode ser bom para a carry. A carry, pelo menos, teleportou errado. Estão focando a carry. Ela não consegue escapar. O francão errou o gush. Nossa, o Franco... Ele foi cirúrgico, cara. Ele tinha salvado a carry ali em cima da hora, mas aí chegou o Gussion e finalizou assim mesmo. A Selene está fazendo uma graça ali por cima do Gussion e conseguiu finalizar o Kufra. O Gussion foi para cima da Selene e a finalizou, cara. O Gussion, que também é outro câncer muito forte, cara. O Gussion... Eu não entendo o Gussion, mano. Nossa, double kill. Triple kill. Triple kill, praticamente. Não consegui escapar nem. Não tem jeito. Não dá para escapar. Triple kill do Gussion. O Gussion, que também é um baita de um câncer. É muito forte, porque, cara... Eu fico indignado como que o Gussion... É porque o Gussion é um pouco mais difícil que ele... Você tem que entrar na TF. Você tem que... O dele necessita de mais velocidade e precisão. Mas, cara... Ele é um herói que explode qualquer outro herói sem nexo algum, velho. É muito doente, mano. E fora que ele tanca muito. Eu também não entendo isso no Gussion, cara. Ele tanca demais, velho. O Francão foi explodido ali como se não fosse nada. Nossa, velho. O cara tá fazendo Franco AD. Sério, esse... Meu Deus. Selena pouco pode fazer, não é? Tem muita gente ali. Ó, a Keryl tá tirando um bom daninho. Aparentemente, o Kufra foi pra Vala. Rapaz, o Grock trancou o Gussion e o Shou ali. Eu acho que eles vão tentar uma graça. O Gussion conseguiu finalizar a Selena ali no meio de todo mundo. O Shou deu uma bica e atacou debaixo da torre. A Esmeralda entrou debaixo da torre e também fez uma graça. Mas... Hum... É, o Grock foi sozinho, cara. Lá partiu o Lelmert, que ainda não fez nada no jogo. Beleza, beleza. Conseguiram finalizar a Esmeralda. E ele foi pra Vala. Rapaz, o Lelmert tá pesado. O Franco também tá pesadinho. Basicamente, a Selena e o Grock estão jogando, cara. E a Keryl também tá fazendo o que pode. Agora a diferença de farm. Então, melhor aí pro time inimigo. Mas o farm do Franco tá muito ruim. 3.500 de farm. Quanto o menor farm ali é o do Kufra, né? Com 4.100. Mas o Kufra tanca muito. Já o Johnson não, né? O Johnson talvez não tenha sido uma opção. Olha, rapaz. Boa jogada da Selena. A Selena conseguiu dar uma espinada no Gusto um lindamente. O Franco logo em seguida puxou. Rapaz, mano. E o Gusto é um tratamento de brigar pelos direitos dele. Que ele não merece isso. Prara, rapaz. Foi enregaçado, bicho. Opa, puxou. Eita, aí puxou o tanque. Aí, perigoso. Opa, a Selena acertou o stunzinho. Foi moído. Boa jogada do Franco. Agora ele deu uma teletransportada. Pegou o ADC. E o time da Selena dá uma respirada, galera. Mas a Selena tá jogando muito, hein? Nossa, quando ela fez um machadinho ali, né? Aí, como faz prazer. Acho que não tem como ver aqui. Né? Rapaz, o Grokka ainda tá apanhando. O pessoal tá focando muito ele. Ele deu uma lutada. Deu uma... Como posso dizer? Uma quebradinha ali pra cima do show. O show ainda saiu com o Vida. De geral, focando a Esmeralda. E a Esmeralda foi pra Vale. E esse Grokka tá jogando fino, hein? Rapaz, o bicho tá jogando bem, mano. Olha. Ele participou de 21 kills de 23, mano. Muita coisa, hein? E o Leon? Ele deu uma melhoradinha, mano? Nossa, um barra, um barra, um barra, um barra. Ele ainda tá fazendo dano. Não fez defesa mágica ainda. Se eu fosse eu ia fazer um capacete amaldiçoado. Sei lá, velho. Rapaz, e nesse momento? Rapaz, eu sei se eu estou torcendo pra Selena, será? Eu tô torcendo, sinceramente. Eu até vi react que eu fiquei meio assim, sabe? Mas essa Selena tá jogando muito mesmo. Nossa, você pode ver que o Grok toda hora passa a visão. A Selena vai lá e finaliza. Rapaz, o Grok deu uma tela transportada agora. Rapaz, conseguiu sair da jogada. A Kerry, cara. Acho que o time vai depender muito da Kerry, que tá com 7.900. Tá com mais farm que o Granger, legal. Isso é bom pra eles, porque, cara, na altura do campeonato aí, velho, o que eu falei, a Selena é muito bom até uns 14 minutos, que é basicamente uns 3 itens, né? E do andar da carruagem, daqui a pouco não depender muito da Kerry. Agora jogou muito franco. A Selena, lá no mid lane, tá rolando uma treta. O Grok tá passando a visão, ninguém bate no Grok, obviamente. Ele deu uma ult, levantou o show e logo em seguida o seu time finalizou o show. Agora o Kufra vai tentando sair como pode ali. Tá bem complicado as coisas. Chegou o Busson ali regaçando todo mundo. Olha o dano que sozinho que ele causou, cara. Nossa, a Selena mitou, acertou um stun lá do outro lado. Boa jogada do Frank, mesmo sem vida, conseguiu puxar o Kufra. Finalizaram o Kufra, mas logo em seguida ele foi pra vala, cara. O Lelmert tentou uma graça ali com pouquíssima vida, quase que foi pra vala. Rapaz, que joguinho tá tenso, meu patrão. E a Selena tá 10-4-10, mano. Nossa, linda jogada da Selena. Ficou no mato, teve a paciência, esperou. E o Granger caiu feito um patinho, cara. 21 participações, gigante. O Grock tá com 23. Tão carregando literalmente, mano. E a Carrie tá bem também. A Carrie tá bem. Todo mundo tá bem no geral. Até o Lelmert deu uma acordadinha. O Frank fez umas boas jogadas, apesar da build dele ali meio louca, mas ele fez umas jogadas bem interessantes, cara. Tretar na moita, assim, é bom pra Selena, cara. A Esmeralda empolgou, galera. Aparentemente, ela vai pagando com a vida. Jogo totalmente individual, cara. Fez uma jogada totalmente necessária. E ela pagou por isso com a própria vida. O Grockão vai passando a visão. Agora, geral, motou pra cima do Kufra. O Kufra dificilmente vai conseguir segurar todo esse dano. A Carrie o finalizou. E o time vai tendo todo o que recuar. O show é... É tanquinho, beleza. O show vai tentando finalizar. Não conseguiu pegar a Selena, porque o Frank lutou nela. O Grock... O... O tou nela, não. O Frank lutou no show. O Grock lutou no show. E o show foi pra vala, rapaz. Só subou o Granger agora, né? O Lelmert vai botando aí pro Conrê. O Grock também. E o time vai fazendo o Lorde aí de buenas do patrão. A Selena garantiu. É, mano, partidinha acirrada, cara. Vamos pra 15 minutos aí. Intenso. De toma lá da cara, velho. Interessante. Rapaz, agora o time vai com o Lorde. Esse é o primeiro Lorde. Eu não me recordo ao segundo, se não me engano. Selena começou com o relógio. Depois o Cetro. E depois um Critic. Hum, que beleza. Boa jogada do Frankão. Puxou a Esmeralda, parce. E a Esmeralda foi pra vala. Showzão tentou uma graça ali pra cima do Grock. Deu uma bica nele sem muitos efeitos, eu diria. Showzão foi pra vala de novo. Cara, nesse momento do game aí, com a Carrie. Todo mundo é amendoim pra Carrie, mano. Carrie moe todo mundo. Tá moendo geral. Já tá 11, 5, 10. Agora a Carrie já começa a ganhar mais destaque, né? Porque... Porque ela vem finalizando muitos adversários. É, cara. Nessa altura, a Carrie tem mais farm do Granger. Mas assim, nessa altura aí... Muito difícil, cara. O Granger tem mais dano em área. Mas dificilmente ele consegue moer um Grock, por exemplo. O Granger tem muita dificuldade pra matar heróis com mobilidade, cara. E o Grock consegue escapar dele com uma certa facilidade. Opa, boa jogada do Grock. Cara, eu pensei nisso ele fez. O cara é manja mesmo, mano. O Gussion ia combar nele, mas obviamente o Grock ficou perto da parede. Quando o Gussion veio, ele só deu uma ult na parede aí. Quebrando o combo do Gussion. E obviamente, parça, o Gussion foi pra vala. O time do Gussion tá bastante lascado, né? E o Gussion é o destaque do time dele com 12 kills. 6, não era? 3, 16 assistências. Rapaz, o Selen agora fez uma penetração mágica. O negócio tá brabo, hein, mano? É um joguinho de gente grande, meu patrão. Nossa! Mas esse espum passou no popote do ADC. Boa jogada da Esmeralda agora. Mas, eis que tinha lá um francão pra parar a Esmeralda de Buenas, velho. Uma coisa boa, cara. Se você estiver assistindo esse vídeo até aqui, galera. Tá vendo a importância de ter dois tanques no time, cara? O Grock vai pra frente, passa a visão, abre com o dano. E o francão fica ali na contenção, mano. Tentando puxar alguém, usa na útil pra defender, tá vendo? Pô, isso é uma grande dificuldade dos brasileiros, mano. Brasileiro insiste. O time tá precisando de um outro tanque. O que o brasileiro faz? Mas, põe uma Aurora. Põe uma Nana. Põe qualquer coisa. Menos outro tanque, tá ligado? E se põe outro tanque, é um Beleri. Que é um tanque nada a ver, cara. Boa jogada do Franco novamente. Pegou o Chozinho, tadinho, de novo. E mandou ele pra Valo. O Gulsum chegou ali no meio da TF explodindo. Conseguiu moer a Karen. E foi bem rápido, hein? Ele moeu lindamente. Agora vai conseguindo moer aí o Lelmard. Um double kill, triple kill pro Gulsum. O bicho tá insano. Ele virou pra cima dos adversários como se eles não fossem nada, cara. A Selena e o Franco tá ali na moita. Eita, rapaz. O Gulsum descobriu os inimigos. Vai moendo aí. Quase que ele pega um ménico ali em cima do Franco. Mas o Franco ainda conseguiu parar ele. Conseguiu parar nada, cara. Eles mataram todo mundo. E vão pra vitória. É isso mesmo? Cara, a Selena vai dando GG lá no bot, velho. Mano. A Selena vai dar GG, velho. Tem 10 segundos pra nascer. Tem um tanto de mínimo. Eles tão limpando. Tem um último mínimo ali. limparam e tão focando o Nex e GG, cara. Pírculo, mano. Nossa, pegou. Na moral, pegou a gente de surpresa. Vitória do time inimigo, cara. Tá vendo como que é a partida ao vivo, galera? Rapaz, aqui não traz partida onde o Top Mundial reina, não, mano. Ele, em si, o Top 6 Mundial, ele reinou. Ele voou. Ele sambou na partida. Mas o time inimigo ali com uma linda jogada do Gulsum, cara. O Gulsum moeu três. Depois passou um tempo, ele moeu franco. Esmeralda, como no QN, nada. Levou o bot todo. GG, mano. Caracole. O time matou nove a mais, o time da Selena. E eles ainda perderam, mano. É, essa daí é a realidade da coisa, né, mano? Nem sempre dá bom. Deu 90 mil de dano. Mas o Gulsum deu 114 mil, hein? É, mano. Cara, eu acho que, assim, os dois heróis são excelentes. Os dois heróis são excelentes. São dois com um ser bravíssimo, cara. Até por serem assassinos e mágicos, né, cara? É muito complicado. Mas é isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido esse react. E essa gameplay foi insana, cara. Foi muito boa mesmo. Eu vou ficando por aqui. Valeu, hein? Falou, fui!